Para 2015, a diretoria tricolor não está medindo esforços para tornar o campeão piauiense forte para as próximas competições, principalmente a nível nacional. Nós estamos cumprindo um planejamento que foi feito no início do ano. Depois da desclassificação no campeonato nacional, nós começamos a executar esse planejamento com muita cautela, mas também com muita responsabilidade e estamos fazendo aí um grande time. Copa do Brasil e Copa do Nordeste são as competições que abrem a temporada para o River. A nível nacional, jogadores e comissão técnica também são a nível de primeira e segunda divisão do futebol brasileiro. O desejo é de formar uma equipe forte que possa representar bem o estado, que possa representar bem tanto na Copa do Nordeste como na Copa do Brasil, mas que nos dê a segurança do bicampeonato piauiense para nos dar a condição de disputarmos o brasileiro esse ano. É, Eliseu Aguiar aposta em um futebol diferente para 2015 e que o River possa ser referência para os demais clubes piauienses. O River hoje é, felizmente, o clube que tem a melhor estrutura do futebol piauiense. Então hoje nós não dependemos de prefeitura, não dependemos do poder público. Logicamente, se isso viesse como ajuda, era fantástico, coisa que não tem vindo. Mas nós estamos trabalhando para que o River possa se manter forte, para que o River possa crescer, para que o River possa dar alegria à sua torcida. Se dentro de campo a diretoria do River está fazendo a sua parte, trazendo uma grande comissão técnica de qualidade e jogadores que possam dar conta do recado em campeonatos nacionais, é nas arquibancadas que a diretoria tricolor também aposta todas as suas fichas. Com o projeto Torcedor de Vantagens, ela espera ter receita para continuar com o time forte dentro de qualquer competição. O maior patrocinador que o clube pode ter é exatamente o torcedor riverino. Então é importante que o torcedor se cadastre, é muito fácil, river.torcedordevantages.com.br vai fazer a opção de torcedor prata, ouro ou diamante, que vai ter uma condição que vai cair dentro da realidade do seu bolso e vai estar contribuindo com o clube, para que o clube possa se fortalecer financeiramente. A gente continue com essa gana, com essa vontade de poder cada vez mais fortalecer o River com nomes de expressão e com muita qualidade. A gente continue com essa gana, 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 com essa g